Tenho um sapito fino, dois anos e um mês Tigger Me acha um manito E se alcançam Cogeram os dois Está lindo Ai, mire que bolleza Me encanta quando se hace Bueno Tigger Vamos a empezar outra vez con usted Papá o tigger Abusivo Cómo lo hicieron Si usted no está haciendo nada Pito fino Sí, hermanito, sí Te estoy viendo Tigger, papá Niño ¿Por qué le va a pegar a su hermanita? Ella no le está haciendo nada Grocero Pau, pau, tigger Venga 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 Ahí sí vienen los dos Pero sí que ya uno le llama y viene Y luna perdida, puma perdida, mimis perdida Venga Hay que ir a tu, miramos un gato Tigger Tigger Como se vira aqui dos patos. Acá eu la alcance a... Sinto pegar. Cuidado. Ele 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 ele. Mônica é delicada. Não está fazendo nada Tiguer. Por que eu vou pegar. Oh, ela era luna. Apareceu ela partidão. Eu estou linda no meu chão. E aqui vindo um tênis chido de fresca, está por aí, vela, aí apareceu. Não nasceu em aniversário. No, ayer estuvieron juntas, não se acuerda. Sim, ele é o que pega. Pega cuidadito, papá. Luna, que se corre com um pito fino. Certo. Vem pra cá. Se vê que já vem. E aí é coitinho. E aí é coitinho, e aí é coitinho.